Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui um pouco de parte prática agora, fazendo a parte lética e sintática, usando o Gauss, certo? Nesse primeiro momento não faz tanto sentido a gente usar o Flex, até porque o Flex é bacana quando a gente está mexendo com a parte semântica. Então a gente vai fazer esse primeiro momento com o Gauss. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui de parte prática é as expressões, certo? É quando a gente tem basicamente... Opa, deixa eu fazer aqui. Analisador do léxico. Aí não deixa eu testar, né? Então eu vou primeiro criar o meu analisador do léxico aqui, certo? Para as expressões a gente vai considerar a seguinte situação. Eu acho que ele não... Ah, não, permite sim comentários. Acho que eu estou em tudo aqui. E uma expressão a gente vai definir como algo nesse estilo, por exemplo. A vezes 2, mais... A mais 2, né? Vezes 3 mais 4, por exemplo. Vamos usar esse como exemplo, né? Outros exemplos poderiam ser... Algo como A mais 1 mais B, certo? Então a expressão é de uma maneira geral, certo? Digamos que as minhas variáveis, né? As minhas letrinhas pudessem ser substituídas por números mais para frente, né? É algo semelhante ao que a gente viu na mini calculadora da prova, né? Da primeira prova. Então a gente primeiro vai montar aqui o meu analisador do léxico, certo? Então como eu sou eu ter um número e variáveis com apenas uma letra, eu posso fazer simplesmente um token para número, certo? Esse meu token para número vai ser uma sequência de dígitos no feixe positivo de clean, certo? Então isso aqui. Um token para variável. No caso minha variável, eu vou considerar que ela só vai ter uma letra, seja maiúscula ou minúscula. Dada a minha definição regular aqui, né? De letra e de dígito que eu já deixo pronto. E a gente vai ter os nossos caracteres especiais, certo? Caracteres especiais, que são os caracteres da própria linguagem de expressão, né? Lembrando que o meu alfabeto aqui é o quê? São os números, são as letras e as operações, que são de adição, subtração, multiplicação, divisão, por aí vai. Vamos dizer que eu só tenho adição e multiplicação, certo? Então aqui eu teria já a minha definição léxica, certo? Então se eu montar aqui, erro de especificação, token inválido. Vamos ver o que está inválido aqui. Acho que é esse aqui, não posso fazer isso. Esse tem que ser desse jeito. Acho que é desse jeito aqui, né? Não deixe fazer esse comentário alinhado aqui do C++. Então, eu já tinha mexido um pouco aqui, certo? Então, mexendo nesse exemplo, A mais 2 vezes 3 mais 4, vou ter aqui a minha variável. A prescrição é um problema, A mais 2 vezes 3 mais 4. Ah, tem o menos aqui, né? Então, coloca o mais. Isso acontece porque eu só defini os caracteres especiais para mais e para multiplicação, certo? Eu não defini para menos. Mas se eu quisesse ajeitar isso aqui, seria basicamente... Eu vou deixar aqui desse jeito. A gente vai vir aqui e adicionar um caractere para subtração, certo? E um caractere para divisão, só para deixar completinho. Agora, meu analisador léxico está ok, certo? Então, agora a gente vai configurar o analisador léxico e sintático, certo? Então, no sintático, a gente vai fazer a expressão mais simples possível, certo? Então, primeiro eu tenho que definir aqui na esquerdinha quais são os meus símbolos terminais. Ou seja, quais são aqueles símbolos da gramática, né? Quando a gente vê gramática, a gente sempre vê aquele... Não aparece aí para vocês, né? Eu estava tentando escrever aqui na tela, mas não aparece para vocês. Mas algo como... Minha regra rail gramatical tem S, deriva em A, B, A, deriva em A, Zinho. E, sei lá, B, deriva em A, Zinho. Minhas regras gramaticals, né? Minha gramática é livre de contexto. Então, eu e basicamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou primeiro definir quais são os meus terminais, que seriam esses S, esses A, ou seja, os símbolos que aparecem à esquerda da gramática, certo? E à direita eu vou definir quais são as regras que eu estou definindo essa gramática. A gramática mais simples que eu consigo pensar para a expressão é simplesmente eu fazer a expressão deriva em quê? Ela deriva nela mesma, certo? Mais, esse mais aqui é o token que eu defini aqui para caracteres especiais, ok? Eu poderia definir ele como um token, inclusive, certo? A gente poderia definir assim, ó, add token operação adição, por exemplo, e definir mais, certo? Posso definir desse jeito também. A gente pode até ver como é que ele fica no meu analisador lexico apenas, certo? Então, eu volto aqui para o analisador lexico. Quando a gente faz, ó, ao invés dele mostrar o caractere especial, ele mostra agora o meu token, certo? Então, o que é que eu estava trabalhando? Então, quando ele achar o mais, ele já vai ter um token definido. Então, eu também posso fazer dessa forma ou deixar pelo caractere, certo? Os dois jeitos são... Não tem um jeito mais certo ou um jeito mais errado, é só jeitos diferentes. Vou voltar aqui para o meu analisador sintático. Então, mais, eu vou usar esse operador aqui, ó. Não, aliás, eu vou deixar sem, certo? Vou deixar sem. Então, eu vou ter que tirar daqui, né? Senão, ele vai dar conflito, né? Já que ele vai procurar um mais. Só que o meu mais agora é um token. Então, se eu quisesse fazer dessa forma, eu teria que fazer isso aqui, ó. Ao invés do mais, um token de adição, certo? Do operador adição e a expressão, certo? Senão, eu posso deixar mesmo o próprio símbolo, né? E quando eu digo o próprio símbolo, é um símbolo que pertence ao alfabeto. Da minha linguagem, né? No caso, mais faz parte do alfabeto. Por quê? Porque a palavra gerada tem mais, certo? Então, vou tirar daqui, deixar comentado. Então, essa é a minha primeira expressão, né? Minha primeira derivação para a expressão. A segunda é simplesmente fazer uma para cada expressão. Ou seja, para menos, para multiplicação e para divisão, né? Logicamente, eu também preciso fazer para os próprios símbolos, né? Em algum momento, a expressão tem que parar. Senão, eu vou ficar em um loop aqui, né? Gerando próprias operações. Então, eu tenho que, ao final, ter o meu token de número ou o meu token de variável, certo? Terminando sempre com ponto e vírgula, certo? Então, aqui eu tenho a minha primeira regra gramatical com 4, 5, 6 regras gramaticais. Ou 6 derivações. A expressão, a regra, a expressão tem... A variável expressão tem 6 derivações aqui. Então, a gente pode ir trabalhando aqui. Perceba a primeira coisa. O meu analisador citático no Gauss, ele permite que eu escolha, né? Descendente e ascendente, né? Vocês lembram da aula. Lembrem que, quando a gente estava trabalhando com analisadores citáticos descendentes, a gente não pode ter o quê? Fatoração à esquerda, certo? Isso porque, senão, a gente cai naquele loop, certo? A gente viu isso lá no slide. Então, quando uma regra gramatical do analisador descendente é desse tipo aqui, né? A, deriva em A, A, por exemplo, a gente vai ter o loop no analisador citático descendente, certo? No top-down, né? Descendente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer seria fatorar, certo? Mas a gente vai já chegar nesse ponto. Então, por exemplo, para o descendente recursivo, ele não vai conseguir gerar, certo? A gramática. Perceba que ele vai dizer que a gramática não está fatorada, certo? Ou seja, a gente está com esse loop, né? A gente está com essa fatoração pela esquerda. A mesma coisa vai acontecer aqui, certo? Ele vai dizer que não está fatorado. A gente pode trabalhar isso depois. Mas se eu vir aqui no ascendente, né? Que vocês já viram, que tem a aula postada do analisador sintático bottom-up, né? Ou seja, quando eu vou da palavra gerada para cima, certo? A gente vai aplicar o nosso algoritmo de shift-reduz, certo? Então, aqui ele vai conseguir aplicar. Perceba que ele vai dar alguns conflitos, né? E o que é esse conflito, né? Para vocês que já olharam lá a aula de shift-reduz, o shift-reduz vai fazer o quê? Eu vou ler a minha entrada para tentar gerar a minha variável inicial da gramática, certo? Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a expressão que eu vou colocar. Digamos que a minha expressão é a mais 2 vezes 3 mais 4, certo? Que é a que está aqui em cima. A mais 2 vezes 3 mais 4, ele vai tentar gerar o express, né? Que é esse aqui, ó, o símbolozinho de menor, é xpr maior, certo? Ele vai tentar gerar o símbolo da gramática ao final. Para fazer isso, o algoritmo faz o quê? O shift-reduz. Ele vai simplesmente lendo a entrada e empilhando, certo? Em alguns momentos, o topo da pilha, ele vai simplesmente substituir por alguma regra gramatical. Ou seja, o topo da pilha vai ser algum elemento que está à direita de uma regra gramatical, certo? Ou seja, vai ser o quê? O topo da pilha, por exemplo, poderia ter tnum, certo? Que seria um número. Então, tnum pode ser substituído, né? E essa operação de substituir a gente chama de reduz, é a redução lá no algoritmo de shift-reduz. Então, ele poderia substituir ou fazer a redução de tnum por o quê? Por express, certo? Porque expressão deriva em tnum. Logo, eu posso fazer a substituição, ok? Então, reduz, é simplesmente você pegar uma derivação à direita, que está no topo da pilha, certo? E substituir pela regra gramatical que está gerando ele, pela variável da gramática que está gerando aquele elemento na direita, certo? E eu vou fazendo isso excessivamente, até o final eu ter a minha variável. Então, tem uma olhada lá na aula de shift-reduz, certo? A aula de... É uma aula bem simples, né? A menor aula de todos, já que o algoritmo é o mais direto, né? No analisador descendente, a gente tem muitos algoritmos e eles são bem mais complexos, né? Principalmente o algoritmo do LL, né? Que é o que a gente vê o first follow. Então, o shift-reduz é bem mais simples. Então, o shift-reduz é basicamente você ler a entrada e jogar para a pilha e o reduz é fazer essa substituição, né? Pegar uma regra que está na direita e substituir pela variável que está gerando ela, que é a variável da esquerda, né? Ou, no caso, aqui no S, né? Deriva em A, 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 e se em algum momento tiver A, A, A no topo da pilha, ele é substituído por S, A, certo? Simplesmente é isso. Mas perceba que, como a minha regra gramatical é dessa forma, eu preciso dizer quem é a minha prioridade, certo? Por isso que ele dá o conflito, por isso que ele está dando a mensagem do conflito aqui, porque ele não sabe quem é a sua prioridade. O mais é prioritário, o menos, ou a multiplicação e a divisão. Matematicamente, a gente sabe que A mais 2 vezes 3 mais 4 quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou fazer o resultado de A mais 2 vezes o resultado de 3 mais 4, certo? Mas o compilador não sabe, você tem que dizer isso pra ele. Então, esses conflitos que ele está dando é simplesmente o estado onde ele está na pilha, certo? Provavelmente é o quê? É o estado onde vai ter lá, quando eu tenho um express, certo? Ou seja, o TNUM e o TVAR, eles já viraram o express, certo? E em algum momento eu vou ler um símbolo de mais, de vezes, de menos, de divisão na entrada, certo? Então, o que ele quer dizer? Cara, quando tu lê um símbolo de mais, o que eu vou fazer? Eu vou empilhar, ou seja, eu vou colocar no topo da pilha, ou eu vou fazer o reduce, né? Fazer o reduce, vocês deem uma olhada depois na aula de reduce, fazer o reduce é o quê? É simplesmente eu subir na minha árvore sintática, na minha árvore de derivação sintática. É simplesmente eu pegar o resultado e jogar em uma outra variável. É como se você tivesse S derivando em quê? Pelo lado esquerdo está derivando em A, pelo lado direito está derivando em B. Explicemente eu estou dizendo, reduce. Reduce é o quê? Pegar o A, pegar o B, substituir pelo meu S, certo? Ou seja, pegar o pi, né? Gerar o pi dele na árvore sintática. Isso vocês vão ver bacana nos exemplos que eu dei na aula de derivação, ou na aula do analisador sintático, botam up, certo? Então para fazer isso a gente pode fazer o quê? Se ele quer que eu empilhe o seu reduza, eu tenho que pensar qual é a minha prioridade. Se eu estou empilhando, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Cara, não é prioritário. Eu vou fazer o quê? Se eu tenho 1 mais 2 vezes 3, perceba que eu vou ler a entrada e vou empilhar, certo? No momento que eu leio mais, quer dizer o quê? Cara, empilha aí. Empilha o 1, deixa o 1 empilhado, porque eu vou fazer 1 mais o resultado de 2 vezes 3, certo? Então quando eu chegar em 2 vezes 3, esse cara eu vou reduzir, certo? Então eu vou reduzir 2 vezes 3, por quê? Porque 2 vezes 3 já é uma expressão, certo? Se a gente pensasse no lance do parêntese, 1 mais 2, ou 1 mais, abre parênteses, 2 vezes 3, fecha parênteses, 2 vezes 3 é a prioridade. Então a gente só vai reduzir as prioridades. Então esse é o próximo passo que a gente vai ver depois da precedência, né? Que eu falo isso na aula de analisador sintático. Então, como a operação prioritária de adição e subtração, elas são menos prioritárias em comparação à multiplicação e divisão, eu vou simplesmente empilhar eles. Então eu vou empilhar aqui mais, vou empilhar menos. Mas na hora que eu chegar 1 vezes, no vezes eu vou reduzir, certo? Então eu vou fazer o reduce aqui. Reduce, reduce. Perceba que ele vai gerar vários conflitos, certo? Em vários estados da pilha. Aqui é o algoritmo do Gauss atuando mesmo. Então ele gera 4 estados, que provavelmente tem a ver com as 4 operações que a gente tem aqui, certo? Então, mais, mais empilha. Multiplicação e divisão reduz. Empilha, empilha. Multiplicação e divisão reduz. Mais empilha, menos empilha. Multiplicação reduz, divisão reduz. Pronto. Gerei aqui o meu analisador sintático, certo? Então, vou primeiro rodar aqui, ó. O meu analisador lexo. Tá ok. Então eu vou rodar o meu analisador sintático e vocês vão perceber uma coisa. Como eu fiz aquela redução no vezes, isso quer dizer o quê? Que o vezes é express vezes express. Expression, né? Expression vezes express. Ou seja, simpaticamente, semanticamente, vocês percebam que quando você está lendo uma árvore, você está fazendo o quê? Pense numa árvore binária, por exemplo. Árvore binária, quando você está lendo ela e você lê ela da esquerda para a direita, você lê o filho. Digamos que a decisão tem dois filhos. O esquerdo e o direito. Então o resultado, né? Se a gente tentar imprimir a árvore, é o quê? É a impressão da esquerda concatenada com a impressão da direita, certo? Isso é fácil ver, né? Vocês lembram da aula de árvore binária, quando a gente está fazendo a leitura de árvore, certo? Leitura em ordem de árvore. E a mesma coisa que a gente faz aqui. A semântica, ou seja, a interpretação do resultado do código que você está trabalhando ali, né? Que o compilador, do compilador que você está projetando, ele é simplesmente o resultado semântico da árvore de derivação sintática. Tanto é que se vocês livrarem das aulas preliminares, vocês vão ver que o que o analisador semântico vai produzir para o final, antes de fazer o back-end do compilador, é justamente uma árvore de derivação, certo? É uma árvore de derivação de como ele interpretou aquele seu código. Ou seja, como é que ele tem que rodar a sequência que ele tem que rodar e tudo mais. Então, perceba aqui, quando eu faço aqui minha nó raiz, certo? Esse express é a raiz, é a primeira derivação aqui, né? Vai ser que ele é válido, certo? A gente não tem um erro sintático. Então, meu express é o quê? Uma operação de express, vezes outra operação de express. Ou seja, meu vezes, ele é prioritário. Porque vai rodar o quê? Vai rodar primeiro esse express, que é um mais, certo? Ou seja, é um tevar mais um tenum. Então, o resultado disso semanticamente vai multiplicar com o resultado semântico dessa outra operação, que é o quê? Um express é um tenum, outra express é um tenum, né? Um menos o outro, né? Tenum menos esse tenum aqui. Então, perceba que semanticamente a gente lê em ordem, certo? Se eu fosse pegar aqui o meu desenho de árvore, seria o quê? Tenum menos tenum, vezes o resultado de tenum mais tevar, certo? Então, esse seria o meu resultado. Então, essa é a minha prioridade. E a gente consegue ver isso também pela tabela aqui de análise sintática, certo? Pô, vou ter que fazer de novo aqui. Onde a gente vê direitinho a minha produção de shift-reduce, certo? Então, vou tentar mostrar aqui. Mais, mais... Opa! Ah, acabei fazendo o shift aqui na última, mas vai dar pra mostrar. Primeiro eu vou... Eu vou mudar aqui a minha tela pra vocês verem o que eu tô mostrando. Certo, agora vocês estão vendo a tela toda. Então, vou deixar aqui. Então, o que vai acontecer no meu shift-reduce, certo? Eu vou estar lendo a minha entrada lá. Digamos que a minha entrada é o... A mais 2. Não, vou colocar nessa foto aqui. Vou colocar desse jeito. Digamos que a minha entrada é A mais 2 vezes 3 mais 4, certo? Essa aqui é a entrada que eu vou trabalhar. O meu shift-reduce, ele vai funcionar como? Certo aqui? Eu explico isso na aula. A gente já trouxe do analisador sintático ascendente, né? Do botão up. Isso não muda muito de acordo com o algoritmo que a gente vai lidando no Gauss, certo? Ou vocês vão ver que o Gauss tem 3 algoritmos. Mas se vocês usarem o primeiro, o primeiro é basicamente o shift-reduce clássico, certo? Mas ele tem os outros lá e todos vão ter esse shift-reduce, né? Muda algumas coisinhas entre um e outro. Mas não é significante aqui para a nossa disciplina, certo? A gente vai trabalhar com o shift-reduce clássico. Então a gente vai usar mais o SLR1. O SLR que é o que vai ter lá nas opções do Gauss. Então perceba o que ele vai fazer, né? O estado zero é o estado inicial, né? Logicamente. Então quando ele for ler, ele vai ler primeiro o quê? Ele vai ler primeiro o meu... Eu vou colocar com azul aqui. Ele vai estar lendo aqui. O meu buffer de entrada vai ser o Azinho, certo? Vou colocar minha pilha aqui. Não me esquece que é minha pilha. Ele vai estar lendo o Azinho, ok? E no topo da pilha, perceba que a gente vai ter agora... Quando ele lê o Azinho, eu vou ter o quê? Em zero, eu vou ler... Ah, acaba. Tem que ficar lendo, né? Vou colocar em amarelo. Ele vai ler o quê? Ele vai ler o Azinho. Não fica legal. Não dá pra ver, né? Mas enfim, ele vai ler o zero, certo? Ele vai ler o A... E vai estar no estado zero. Quando ele lê o A, ele vai ter o quê? Ele tá lendo um Tevar, certo? O meu token de melhorasão é Tevar, né? Como a gente ficou, o analisador lexico. Ele vai dar o quê? Shift 3. Shift é o quê? Joga na pilha. Então ele vai jogar na pilha. Tevar, certo? Então o meu topo da pilha vai ter o quê? Tevar. Tevar. A gente vai ler o A, tá? A Shift 3, mandando pro estado 3. Então no meu estado 3, depois a minha sequência de buff de entrada agora vai ser o mais. Então ele vai ler o mais, certo? Ele vai fazer o quê? Reduz 5. Ou seja, ele vai reduzir. E o quê que é o reduzir? Reduzir, pegar a regra gramatical que eu gera, certo? Tevar, no caso, desculpa. É Tevar. E produzir o reduz, ou seja, pegar a regra que eu gerou. No caso é Express. Então ao invés de Tevar, eu vou ter agora Te Express. Certo? Express. Expression, né? É XP, certo? Esse é o meu topo da pilha. Eu vou fazer a Reduz 5. Então vou pro estado 5 aqui, certo? E no meu estado 5, o meu desvio, ou seja, a partir do momento que eu tenho Express no topo da pilha, o meu desvio vai ser pro estado 9, né? Estado 5, 9. Eu vou ter que ser aqui, pronto. No meu estado 9, certo? A gente vai ter que escrever de novo ali. Vou colocar aqui do ladinho. Dá pra ver mais ou menos aqui a minha gramática. Certo? Que é importante. No meu estado 9, perceba que o meu... O que eu tinha era o meu Express, certo? Eu tava lendo o quê? A mais 2 vezes 3 mais 4. 3 mais 4, né? Algo assim. O meu Buffer de entrada tava no mais, certo? E ele transformou o Azão, que tava lá no topo da pilha, em Express, certo? Express, né? É XP, R. Ok. Opa. E eu fui pro estado 9, certo? E no estado 9, eu simplesmente vou ler o meu maisinho, certo? Perceba que o meu Buffer de leitura ainda tá no mais. Então, mais, ele vai dar o Shift, ou seja, ele vai empilhar o mais. Então, agora a minha pilha vai ter o mais. E eu vou dar o Shift, então o Buffer de entrada vai pro 2, certo? E ele deu o Shift pra onde? Pro estado 4. Então, estado 4. Vai ler aqui um dos dois, certo? Ele leu 2. 2 é o quê? 2 é TNUM, certo? Então, no estado 4, lendo Shift 2, ou seja, ele colocou o 2 aqui, né? No caso, ele colocou o TNUM. Nesse cara, certo? TNUM aqui no topo da pilha e foi pro estado 2, certo? Foi pro estado 2. No estado 2, ele vai ler o quê? O próximo Buffer de entrada é o multiplicação, certo? Que é uma produção prioritária. Então, na minha multiplicação, ele vai fazer Reduce 4, certo? Então, Reduce 4 é o quê? Indo pro estado 4, reduzindo. Reduce 4, nesse caso, o que ele chama aqui de Reduce 4? Reduce 4 é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Minha operação, minha derivação número 4, minha derivação número 4 é TNUM, que é derivada de Express. Então, eu vou transformar aqui em Express, Express, né? É XPR. Então, meu topo da pilha agora é esse, Express mais Express. Ele fez Reduce 4, né? Reduce 4. No estado 4, o meu desvio é o quê? É o desvio pro de Express, né? Já que é o topo da pilha. Eu vou pro estado 8, né? Então, no estado 8, eu chego no estado 8, certo? E eu vou ter que ler a minha multiplicação, certo? Meu Buffer de entrada, né? De leitura ainda tá na multiplicação. No estado 8, lendo a multiplicação, eu tenho o quê? Reduce. Reduce 0, certo? E Reduce 0 é o quê? Reduce 0 é simplesmente a primeira operação aqui do meu... Da minha gramática, certo? É a primeira derivação, que é a derivação Express, não deriva em Express mais Express. Ou seja, qual é o topo da pilha nesse momento? O topo da pilha é Express mais Express. Então, esse cara todo, ele vai virar... Ele vai ser transformado em Express. Opa, Express. Ou seja, o que eu fiz? Eu transformei esse cara num filho, certo? É que se eu tivesse o meu desenho da árvore, era como se eu... Ahn... Transformasse esse cara aqui em um nó, certo? Esse cara em outro nó e dissesse... Esse aqui é o seu filho, certo? O filho de Express é Express mais Express, certo? E a partir do momento que eu fizer isso, né? Esse meu Reduce 0, eu tô dizendo o quê? Esse é um lado e aqui eu vou ter um outro filho, que vai ser a multiplicação. A multiplicação. Então, o resultado vai ser Express mais Express vezes o que vier dos outros lados, certo? Não importa qual os filhos ele tivessem pelo outro lado. O resultado já estaria pronto, né? Eu já priorizei. Eu já priorizei que esse mais vai ser feito antes, para a multiplicação ser feito depois, né? Precedência, certo? E a precedência, lembrem-se, que quando a gente faz esse desenho de precedência em árvore, quer dizer que as operações que são mais importantes, elas vão estar em uma altura maior, né? Elas vão estar mais altas na árvore, se a gente estiver vendo a árvore por esse sentido aqui, né? Pelo sentido de cima para baixo, né? Tal que a raiz da minha árvore, digamos que essa fosse a raiz, certo? Ela seria o ponto mais alto da árvore. Então, a gente vai ver de cima para baixo, certo? E as operações que têm mais importância num conjunto de operações, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, pelo if, que é o exemplo que a gente vai dar depois. E tem na aula também de análise autossintática, esse exemplo do if, é justamente esse, certo? Então, a multiplicação estaria mais alta, que vai ser um filho mais alto. Bom, então é isso, certo? Então, esse seria o meu exemplo aqui das expressões. A gente viu que a gente conseguiu fazer ela pelo shift reduce, certo? Então, agora a gente vai trabalhar ele em cima de uma outra forma que a gente pode fazer. E essa é a forma que eu mostrei na aula de análise autossintática, certo? Que é simplesmente eu fazer o meu express, a minha expressão, né? Derivar em que, certo? A expressão mais termo, certo? Termo vai ser uma outra variável da gramática. Ou, então eu vou pegar aqui já, para não ter o que escrever. ou expressão menos o termo, certo? Ou expressão, ou termo, né? Tal que o termo vai ser... Vai ser o meu elemento com... Opa, faltou outro vírgula. O meu termo, ele vai ser outra operação que tem precedência, certo? Então, é aqui que eu vou colocar as minhas operações mais importantes. Então, eu vou vir aqui, termo, certo? Vezes... Aí, aqui eu vou chamar uma outra variável da gramática. Vou chamar ela de fator, certo? Fator ou termo dividido por fator, certo? Ou fator. Finalizo. Tal que, no meu fator, aí sim, vai ser as minhas variáveis, tá? Do alcoóvel da linguagem. Vai ser tnum. Ou... Tvar, certo? Aí, aqui eu tenho, logicamente, que é adicionar... Opa, aqui, sempre com as aspas. Dupla. As aspas duplas. Certo? E esses novos caras, eles têm que ser adicionados aqui na direita. Aqui na esquerda, certo? Que são minhas variáveis não terminais da gramática. Que é termo fatal. Então, agora a gente pode gerar aqui o meu analisador, certo? Perceba que agora, ele já nem gerou mais o meu conflito, certo? Mesmo usando o meu shift-reduce clássico, certo? Shift-left-reduce. Ele nem já gera mais aquele conflito, né? De qual saber qual é a prioridade. Isso por quê? Porque a minha precedência, agora ela está toda incluída nesse cara aqui. Esse cara é o precedente, né? Olhem a aula de analisador static bottom-up Para saber como é que eu fiz esse termo. Eu tenho um exemplo lá, visual, bem bacana. Que é bem parecido com o que eu acabei de falar ainda agora. Usando o visual da árvore, certo? Então, eu percebo que ele já nem deu. Mas aquele... Então... Bom, continuando aqui, eu tinha mostrado a nossa nova fatoração, né? Fazendo o nosso ritual de precedência, né? De quais são os operadores mais importantes. E a gente pode perceber, né? Que aplicando aqui o nosso... O nosso analisador sintático ascendente, a gente nem precisa mais fazer aquela... O conflito, né? Resolver o conflito da pilha. Que era justamente resolver o conflito de... Justamente quem era a operação prioritária, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. De como a gente vai rodar, certo? Nesse caso aqui, a gente tem 1 mais 2 vezes 1. Menos 4, certo? Que na prática, é o que? É 1 mais o resultado de 2 vezes 1. Certo? Menos 4, certo? E verificando a nossa árvore, a gente tem o que? Nossa expressão, né? Que é a raiz da árvore. Ela resulta em que? Expressão menos um termo, né? Esse termo, no caso, é o próprio num, né? Ou seja, vai gerar o menos 4. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? É esse cara aqui, basicamente. A gente colocar em parênteses. A gente tem que o menos 4. Essa é a última operação a ser feita. E a primeira operação vai ser essa expressão. Essa expressão vai ser o termo, né? A expressão, o termo, o fator t num, ou seja, 1 mais esse resultado que vem aqui do termo. E esse termo é o quê? Termo vezes fator. Ou seja, o meu termo vezes fator. Tal que, pela minha regra gramatical, termo, ele pode ser o próprio fator. Ou seja, fator. Ou seja, isso aqui deriva em fator vezes fator, tal que vai ser t num, né? No caso aqui, a gente só está lidando com o número, vezes t num, certo? E a gente pode ver isso. Simplesmente vindo aqui, ó. Fator t num vezes t num, certo? Então, a gente completou aqui, né? Ou seja, a gente conseguiu fazer a nossa precedência aqui, né? Com a nossa prioridade em cima das operações de modificação de visão. E, amigos, a gente pode verificar se a gente estiver lidando com um outro exemplo, como, por exemplo, 1 mais 3 vezes 4 dividido por 5. E se a gente fizer a nossa análise sintática, a gente vai ver que a gente tem que isso aqui, que, na verdade, é 1 mais, aí sim, né? 3 vezes 4 dividido por 5, certo? Que, por sua vez, vai ser... A gente vai priorizar a multiplicação, né? E por que a multiplicação é a prioridade? Porque ela acontece primeiro, né? Ela é a primeira derivação aqui. Então, na primeira leitura, vai ficar 1 mais 3 vezes 4, certo? E isso sim, dividido por 5, ok? Então, a gente tem aqui o meu termo, ó. Fator t num vezes o meu fator t num, certo? E esse resultado vai ser dividido pelo resultado do outro fator, que é esse cara aqui, né? É o 5, certo? Então, a gente monta aqui a nossa árvore sintática. E com isso, a gente completa aqui os nossos exemplos. A gente vai fazer depois um... Vou gravar aqui um outro exemplo. Já mostrando uma pequena linguagem de programação, certo? Pra daí sim, a gente já partir pro trabalho prático, ok? É isso aí. Tchau, tchau.